Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. CE Informa Domingo, haverá desligamento de energia na área urbana e rural de Tapes. Segundo a CE, a suspensão do serviço irá ocorrer das 7 da manhã até às 11 horas, devido à manutenção na subestação Vasconcelos e à conexão da subestação móvel no barramento de 23 kW. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas. Como medida de segurança, caso esse serviço seja concluído antes do tempo previsto, A CE recomenda que se considere, mesmo assim, energizada toda a sua instalação durante o horário programado, para que haja maior estabilidade, evitando assim a queima de eletrodomésticos e equipamentos similares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL